Fala rapaziada, é o seguinte, estamos aqui de volta, Bruno França aqui, a gente está falando com vocês A gente está aqui para mais um joguinho do 8Ball Paul Galera, muita coisa aconteceu, primeiramente vocês viram aí o joguinho que eu ganhei, o torneio do Rio Que eu não tinha ganhado nenhum ainda E vamos começar do começo aqui né galera, onde a gente parou É o seguinte rapaziada, eu estava no level 75, certo? Eu estava assim, a uma vitória ou uma derrota de passar para o 76 E nessa que eu estava gravando o jogo, simplesmente aconteceu que acabou a memória do celular E toda vez que acaba a memória do celular, pelo menos 99,99% das vezes Eu perco o jogo, já volto, já derrotado E a galera subia aqui e não consegui gravar, certo? Então, esclarecendo aqui, eu estou no mestre de rubi Estou no 76, no caso subiu para o 76 E o que mais que eu tenho para dizer aqui? Percentual de vitórias também subiu, estou com 54,3 E o que mais galera, o que eu tenho para falar? Ah, tem uns últimos troféus aqui ó, que é o torneio do Rio né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui galera, olha só Que legal, que da hora velho Olha só Mestre de rubi né? Aí olha só, venci aqui, agora aparece aqui ó Mais um troféuzinho Vence o torneio do Rio, certo? Esse torneio Moonlight que eu nunca joguei, nunca nem vi galera Aí está aqui ó Meu primeiro clube, já entrei no clube, certo? Agora eu preciso convidar alguém para entrar no clube, para ganhar mais um troféuzinho E provavelmente eu preciso aceitar né? E aí tem esses troféus novos que tem a ver com o clube aqui Que eu também não sei muito bem como funciona Mas é isso, subi para o level 76 Eu estava com... Eu fali né? Como vocês sabem Então eu estou me recuperando aí Estava com 70k Daí subi para 73k E mais alguma coisinha Fui lá, joguei ali no Rio né? Aí eu faturei Acho que foi 18k se eu não me engano 18k, né? Estou com 3 vitórias seguidas Que são as 3 vitórias do torneio E... Torneio dos ganhos foi para 181 Percentagem de vitória, percentual Subiu para 54.3 E é isso aí galera Estamos aí ó Entrou agora essa novidade aqui Que é os clubes né? Eu não sei direito como funciona esse esquema aqui dos clubes né? Mas eu vou me... Procurar me informar depois CA Union Aconquidia Alguém me convidou Não sei de onde é Não sei de que país é Mas deve ser algum país latino aí Sei lá Bolívia Colômbia Ou Venezuela Ou... Argentina Não sei Não sei Não faço a menor ideia Mas olha só galera Atualizou o jogo né? Como vocês podem ver Estou com 33 notinhas Era para eu ter atualizado antes Se eu tivesse atualizado antes Eu teria ganhado duas notinhas Perdi de ganhar essas benditas duas notinhas aí Porque eu demorei para atualizar Então... Aí eu voltei Acabei de ver um vídeo aqui Ganhei uma notinha Estava com 32 Era para estar com 34 Na verdade 89K967 São as minhas moedas E agora Olha só O que que me surpreendeu muito aqui 84 presentes Dos meus amigos do Face Galera Meu É muito prêmio Eu nunca tive tanto prêmio assim E olha só A gente está aqui 89 967 Certo? Eu quero ver Quanto que eu vou estar Depois de eu aceitar Todos esses presentes aqui Galera Quero só ver Olha só Vamos lá então Vamos ver Quanto que vai entrar de grana aqui Galera Marca aí ó 89 967 Vamos lá Aceitar tudo aqui Vamos ver Ué Param 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 To has Too many elements Não sei Deu erro aqui Galera Tentar de novo aqui Peraí que deu erro Esse negócio aqui Só bagaça Deu erro Deixa eu sair Ué Ué Será que eu tenho Que eu tenho que aceitar Um por um Galera Não dá pra aceitar Tudo ao mesmo tempo Puxa vida Travou tudo aqui Galera Não sei O que que está Rolando aqui Ah não Olha lá Entrou Nossa Rapaziada Olha só De 89 900 e pouco Foi pra 95 890 90 Caraca Galera Quase Quase 10k Quase 10k De presente Aí sim Pô show de bola Galera Estou quase batendo 100k Aqui E é o seguinte Rapaziada Eu vou pra uns joguinhos Aqui Que eu estou pra ganhar Alguns anéis Certo É Aqui ó Tá vendo Há uma vitória De ganhar um anel Aqui Eu vou bater 50 Né galera Em Miami Aí aqui ó Mais uma vitória Que Dallas Rodeio Rodeio Dallas Dallas Rodeio Ah Eu vou pra Quatro anéis E aqui eu também vou pra Quatro anéis Então Primeiro eu vou pra Miami Galera Deixa eu dar aquele Pause básico Lá Vou postar só de 100 em 100 Aqui Pra não correr o risco De ter um Prejuízo maior E tamo junto A gente já volta Galera Valeu Fala galera O seguinte Ó Tamo de volta Aqui ó Uma coisa Que eu tô percebendo Aqui Essa mesa Aqui É a mesa Dos treinos Galera O jogo atualizou Galera E ele voltou Tudo bugado Gente Olha só Essa aqui Não é a mesa De Miami E a mesa Que eu joguei No Rio Não é a mesa Essa mesma mesa É a mesa Que tem No treino Do jogo Galera Que bagunça Que esses caras Fizeram Não deu pra entender Não Quase o cara Faz uma mata Da época Sem querer Então galera Olha só Que bagunça Que bugada Quando eu ganho O torneio do Rio Que foi a primeira vez Vai na mesa Bugada Pô Mão sacanagem Isso Essa mesa Aqui é o mesmo Treino Não sei se vocês Viram Que eu postei Um videozinho Treinando Treinando umas tabelas E tal E é Nessa mesa Aqui mesmo Entendeu Essa bola Não caiu Isso aí galera Só pra destacar Esse detalhe Mas a gente já volta Valeu É nóis E vamos ver Se eu vou ganhar Porque Tá meio Complicado Aqui O carinha Tá levando a melhor E tamo aqui De volta Rapaziada E vamos lá Vamos ver Vamos ver Se eu consigo Ganhar esse jogo O que Vamos ver Que não tá fácil Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Até meio forte Aqui nessa bola E eu me compliquei Rapaziada Me compliquei Puxa vida Vamos ver Nossa galera Quase que eu fiz Uma matada Na rebatida Ali É Tá na vez dele Deixa eu dar Mais um pause E a gente Já volta Valeu Ó Já voltei Aqui O mocinho Se complicou Ali ó Se ele bater Bem fraquinho Ih Bateu forte Bateu forte Se complicou Todo Ih Nossa Quase que ele Consegue ainda Meu Que cara Sortudo Tá doido Quer dizer Sortudo Esse bote Já se morrido Né O cara É nível 6 Eu não sei Se for nível 6 Mesmo Não sabe Dar uma Tacada Monstra Né Gente Então vamos lá Fazer um negócio Aqui bem certinho Tá Ó Ó Ó Vou dar uma tacadinha Bem sua visita Ó Ó Vai morrer Vai morrer Vai morrer Galera É Nóis Rapaziada Ó Anelzinho Dos 50 Ó Segura 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 Galera Ó Anelzinho Aí Galera Anel 50 Gente Olha só Que legal Hein Ué Atualizando Acabou de atualizar O jogo Ah Tem que atualizar Né Porque as minhas Já tá bugada Né Galera Temos várias notícias Para comentar Hoje A primeira notícia Que eu gostaria De compartilhar Aqui com vocês Foi Essa notícia Ela é muito interessante Porque aqui Eu preciso Montar um mosaico Primeiro Eu quero mostrar Para vocês A nota de esclarecimento A imprensa Da violência Armada brasileira Então O exército Divulgou Ah Ontem Isto aqui Este contexto Cumpre Destacar Que o exército Não recebeu Solicitações Para realizar Verificação Avaliação Ou auditoria técnica Do funcionamento E segurança Dos equipamentos Eletrônicos De apuração Não cabe A instituição O papel De validadora Validadora Da inviolabilidade Das urnas Eletrônicas Vocês entenderam bem Isso aqui? Mas essa está dizendo Claramente Que vai cumprir A sua missão Mas que o Denuncia Por denunciar Por corrupção Lavagem De dinheiro Em casa Segundo a denuncia A cidade Do Dallas E agora Eu vou para Istambul Que eu tomo Mais uma vitória De mais um anel Aqui Certo E acabou A memória Do celular E beleza Depois a gente Vai digitar Isso aqui É nóis Tão tempinho Que esse diaval Galera Tipo Poupar Que negócio Peraí Peraí Que eu estou dando A saída Aqui Então deixa eu Deixar rolar Aqui Vou deixar rolar Certo Isso aqui é Sem minhas Guias Galera É bem difícil De fazer Essa matada Da bola Nove Aqui na mesa Sem minhas Guias Mas vamos tentar Ó Ó Ó E caiu Rapaziada Show de boa Rapaziada Muito bom Né Pô Matei aqui Ó Bola nosso Início Sem vinha Guia Galera Seguem sua Novidade Pra mim Toma ali Mais um anelzinho Galera Tamo junto É nóis Deixe seu like Comente Curte Compartilha Deixa eu mostrar Uma coisa aqui Pra vocês Rapidinho Galera Vamos ver Se vai dar Tempo Troquei de clube Certo Tô em outro clube Entrei aqui No Entrei nesse clube Aqui ó Glory Hunters Certo Já fui promovido Oficial Já ganhei Mais um troféuzinho Aqui que é Já vou mostrar Pra vocês Ó Eu não consegui Pegar o 76 Por 77 Novamente Porque Acabou a memória Do Benito Do meu celular Do meu celular E é isso Eu tô com 54 Ponto 5% O percentual Subiu bem 5 vitórias seguidas Certo Ganhei mais uns torneiozinhos Aqui ó 181 Tô com 130 Com 372 Com 372k E ganhei uns jogos legais Aqui De 2,5 É pessoal Acabou a memória Do celular Então Eu tava Só pra concluir O que eu tava falando Andei ganhando Alguns jogos De 2k e meio 10k e tal E fui parar Em 130k E pouco Entendeu E eu já vou mostrar Pra vocês Como que tá Minha situação Ali direitinho Deixa eu só dar um pausa Aqui A gente já volta Galera Eu tenho que falar Meio rápido Porque senão Vai acabar a memória De novo o celular E esse vídeo Eu vou ter que ficar Com 4, 5, 6 partes Já tá com Essa aqui já é a quarta Na verdade É nóis Já morto Bom Voltamos aqui Galera Deixa eu ser rápido É o seguinte A gente tá aqui No VIP Certo Tô com 1993 Ó Tô com 130k 587 Nível 77 Não consegui pegar Passagem de nível Como eu já expliquei Pra vocês Não sei se eu já expliquei Mas acabou a memória De celular Não deu tempo 54,5% O percentual de vitórias Tô tentando falar rápido Tô me embaranando Todo aqui Vitória seguida 5 Certo E os troféus Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui galera Eu fui promovido Oficial Ganhei mais um troféuzinho Aqui Que eu troquei De clube Eu tava no Conquid Agora eu tô no Glory Hunter Certo Então ó Torna-te um membro Bem posicionado Promoção É Torna-te um membro Bem posicionado Dentro do clube Promoção Então É isso daí Falta só o Casa Cheia Que é Fazer parte de um clube Com 50 membros Com 50 membros Que eu também Nosso já tá com quase 40 Deixa eu mostrar aqui Nosso clube Nosso clube Estou com 39 Como vocês podem ver ali Acabei de ganhar um presente Você vai mandando presente Pro pessoal O pessoal te manda também Depois você só Sacar ali a graninha Beleza E é isso aí Tá vendo galera Tô aqui Então o clube Tá bem Tá vendo o pessoal Aqui ó Na faixa dos milhões Já O tal de Sieda Que é bom O cara já tá com 200 milhões Então eu tô em 12 com 11 mil e 300 Né E tá vendo aqui ó O carinha que provavelmente Criou o grupo Colocou aqui ó Play hard play bolt Every member of this club Will be promoter to officer E eu já fui promovido Todo mundo que entrava Vai ser promovido O cara foi firmeza Na nossa liga A gente tá em terceiro Certo E já fui convidado aqui Também participar de outro clube Que tá com 48 membros No caso Eu e mais um Já conseguiria o próximo troféuzinho Mas eu vou ficar nesse clube Que é um clube legal E isso aí galera É isso Já foi o vídeo de hoje Deixa eu terminar por aqui Senão não vai dar tempo Vai acabar a memória de novo Tamo junto Forte abraço Deixe seu like Comente e compartilhe É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu